Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jesualdo Ferreira pode ser demitido ainda nesta semana. E o que pensa a diretoria do Santos? É surreal, mas vamos falar sobre isso? Eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo. Você já se inscreveu no canal? Inscreva-se, é rápido, fácil, grátis. Vamos juntos! Nem terminou o segundo mês do ano e a gente já está falando na possibilidade de um técnico, de um grande clube da Série A ser demitido. O nosso futebol brasileiro não muda, ele é cíclico. E a cada temporada a gente está acostumado a ver esse tipo de coisa. Agora, por que está rolando toda essa pressão sobre o Jesualdo, que é líder do seu grupo com a equipe do Santos no Campeonato Paulista? Não é sobre resultado, e o mais curioso é isso, é sobre desempenho. Porque realmente as atuações do Santos não têm agradado. Ainda mais quando você troca abruptamente um time que era treinado pelo Jorge Sampaoli de um estilo completamente diferente e quebra e faz uma ruptura para trazer um técnico visivelmente mais conservador no seu jeito de jogar. Mas aí eu me pergunto, será que a diretoria sabia quem estava contratando? Porque o José Carlos Pérez, o presidente do Santos, chegou a dizer em várias entrevistas de que a ideia era a manutenção daquilo, do trabalho iniciado pelo Jorge Sampaoli. Não é o que a gente está vendo. E será que a diretoria sabia como o Jesualdo Ferreira treinaria a equipe do Santos? Ele sempre se mostrou muito mais, não vou usar a palavra conservador, mas mais equilibrado nos seus trabalhos do que o Sampaoli, que é um técnico muito mais ousado, muito mais ofensivo, que não se preocupava tanto defensivamente. Não, o Jesualdo não. Ele começa a construir a sua equipe a partir da defesa. Ele se preocupa mais em não sofrer gols do que propriamente em fazer. E o torcedor do Santos ficou muito mal acostumado. Não só o torcedor do Santos, o torcedor brasileiro com o que ele viu ano passado no trabalho do Sampaoli e do Jorge Jesus. E aí o grande equívoco pra mim, que é o que parece estar acontecendo nesse momento, é exatamente a diretoria do Santos ao perder Sampaoli, ao perder naquele litígio do técnico que não se dava com o presidente, que tem um temperamento muito forte, é verdade, que fez muitas exigências, que não queria permanecer. A gente sabia de tudo isso. Mas, diante dessa dificuldade do Santos em conseguir um técnico pra 2020, e até foi, digamos, criativo, ousado, pegou um treinador que já estava encaminhando a aposentadoria, que já trabalhou em vários continentes, foi campeão, inclusive, multicampeão, que é considerado no seu país como um mestre, como um professor de grandes técnicos portugueses, como Carlos Queiroz, José Mourinho. Quando o Santos traz o Jesualdo, a sensação que eu fiquei foi de que vamos trazer um português, já que o Jorge Jesus deu certo no Flamengo. Vamos trazer um estrangeiro, primeiramente, já que o Sampaoli já havia dado certo, mas um português também pra tentar fazer frente com o Jesus no Flamengo. A gente viu que um português chegou aqui, tem a facilidade do idioma, conhece o futebol brasileiro, e realmente o Jesualdo mostrou muito conhecimento na sua chegada. Mas e o estilo de jogo? E aquilo que ele propõe como ideia, como método, parece que não está agradando. A torcida do Santos, inclusive, até quero ouvir vocês aqui nos comentários, não está satisfeita, porque o time não tem mais aquela intensidade. E é incrível, porque eu destacava isso nos primeiros dias, inclusive com meus companheiros de jogo aberto lá na Band, de que no treinamento a gente já via uma diferença. E todo mundo falava na calma, tranquilidade, pô, vamos esperar, são apenas poucos dias de trabalho. E realmente, eu acho que você tem que dar tempo pro treinador trabalhar. Mas uma coisa é certa, você não vai ver o Santos em 2020 como viu em 2019. Ah, mas já dá pra avaliar nos primeiros dias? Sim, porque eu estava lá na reapresentação do Santos em 2019, e eu vi o primeiro treino do Sampaoli. E foi um negócio fora do comum. Os caras chegaram e terminaram aquele primeiro dia completamente estupefatos pelo que eles estavam vendo. Eles tiveram que fazer aquele treinamento de marcação alta, de marcação pressão, de correr atrás da bola, de não deixar o adversário respirar o tempo inteiro, no primeiro dia. Em que normalmente a gente vê trabalhos mais físicos, mais conversa, não teve isso. O Sampaoli ficava berrando em cima dos caras, balão, 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 balão. Então, posse de bola, intensidade, era isso que ele queria. O Gesualdo não. Aliás, a gente nem conseguiu ver o trabalho do Gesualdo nos treinos. A gente pôde ver mesmo, foi nos jogos. E a diferença foi gritante. Mas assim, vamos lá. Diante de tudo isso, tá? Eu não estou aqui dando razão pra uma possível demissão do Gesualdo. Eu estou dizendo que, se você pretendia ter o time do Sampaoli em 2020 nas mãos do Gesualdo, bom, a primeira informação que eu digo é que você não vai ter. A segunda é, se você pretendia, você estava errado. Porque ao contratar o Gesualdo, você imaginava que era o mesmo? A história dele já dizia o contrário. Então, você errou na avaliação, tá? Primeira coisa. Agora, também tem uma coisa, né? O Marinho e o Soteudo, por exemplo, que foram os grandes destaques do Santos no ano passado, não jogaram juntos ainda. O Soteudo estava no pré-olímpico realizado na Colômbia, com a seleção da Venezuela, e o Marinho machucou. O Soteudo não está conseguindo ser o Soteudo do ano passado. Ele está jogando mais centralizado, está vindo buscar o jogo. Ele não está sendo aquele cara vertical pelo lado do campo. E isso também é treinamento, é treinador. Então, tem alguns ajustes que o Gesualdo, ao permanecer no Santos, vai precisar fazer. Mas vamos lá. Diante de toda essa análise, vamos para a informação. O fato é, o comitê gestor do Santos, que é um comitê, na verdade, até opositor ao José Carlos Pérez, está reunido, se reuniu, né? Para avaliar uma pressão para a saída do técnico. O Pérez, por outro lado, não sei se vai ouvir muito esse comitê gestor, como eu disse, é opositor a ele. Eles não se batem muito. E como ele bancou a contratação do Gesualdo, dando uma cartada ousada para tentar substituir o Sampaoli, não sei se ele vai assumir esse erro agora, inicialmente. Fora que, isso vai custar caro. O contrato do Gesualdo é até o fim de 2020 e, demitindo agora, ele precisa pagar mais 11 salários para o Gesualdo e todos os seus auxiliares. Uma conta de 8 a 10 milhões de reais. Mas também, quem gastou 26 milhões no Cueva, não me parece ter muita responsabilidade sobre as contas do clube. E a gente sabe no futebol que isso não entra em campo, né? Ah, o Corinthians está endividado, não pode mandar embora o Carilli. O André segurou até onde pôde, mas depois de tomar uma goleada para o Flamengo lá no Rio de Janeiro, acabou demitindo. Porque a pressão, ela se torna insustentável. Agora, a gente não pode falar de pressão insustentável em fevereiro. É meio surreal, né? Mas, enfim, acontece. E está acontecendo no Corinthians, inclusive. Em alguns clubes que não começaram bem a temporada, acabam sofrendo esse tipo de coisa. Mas qual seria o argumento para daqui a pouco o Santos fazer a troca de técnico? Tem um clássico contra o Palmeiras no fim de semana. no sábado. E o Pérez já disse, na matéria da Gazeta Esportiva, que não pensa em demitir antes do Clássico. Só que aí, aí eu já coloco o seguinte. Bom, se ele não pensa em demitir antes do Clássico, quer dizer que ele pensa depois. Ou dependendo do que acontecer no Clássico. Só que aí você coloca em xeque a demissão em torno do que acontecer no Clássico. Só que assim, ele vai enfrentar um dos melhores times do Campeonato Paulista, um Clássico em que tudo pode acontecer, mesmo sendo na Vila Belmiro, e você vai condicionar o resultado no Clássico à troca do técnico, aí já me parece que a convicção foi para o saco. Realmente não está havendo uma ideia em relação ao trabalho do Jesualdo. Você está condicionando ele e não só a resultado, a desempenho, a um time jogar melhor já agora no fim de semana. Qual a diferença do jogo contra o Ituano para esse jogo contra o Palmeiras? Em uma semana o time vai apresentar evolução, mas se não apresentar evolução eu demito. Se apresentar uma pequena evolução eu permaneço. Eu acho isso muito raso. Por isso eu elogio o que está sendo feito no São Paulo com o Fernando Diniz. Está muito claro que jogadores, diretoria, estão abraçando o trabalho do técnico mesmo quando os resultados não acontecem. E depois desse Clássico, o time viaja para enfrentar o Defensa e Justiça pela Libertadores da América já na próxima terça-feira. E aí tem um argumento de que o Santos talvez seja melhor trocar agora para começar a Libertadores já com outro treinador. Que coisa, né? Aí realmente a convicção aquela, você rasga de trazer um técnico estrangeiro português lá no início do ano para tentar manter o trabalho do São Paulo. Tudo errado. Feito pela diretoria e vamos aguardar os próximos capítulos, mas me parece que a pressão está grande e do que eu vi, tá gente? Aí é opinião pessoal mesmo. Eu não vejo o Gesualdo tirando muito mais coelhos da cartola ou fazendo esse Santos jogar de uma forma tão diferente como ele vem fazendo. Então a perspectiva ela não é boa porque se o Santos continuar jogando dessa forma, continuar jogando dessa forma, ele realmente não vai permanecer. Se não for agora, vai ser no início da Libertadores, no início do Brasileiro. Infelizmente eu acho que não casou, mas houve um erro na avaliação lá inicialmente feito pela diretoria. Ok? Comentem aqui o que vocês acham dessa história do... Vai cair ou não vai? Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!